Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Quero desejar a todos aí de antemão já um feliz ano novo, né? Muitas felicidades que ano que vem possa ser melhor que 2021 e que 2020, o que eu acho que não é tão difícil. Torcemos, né? Torcemos. Pelo menos para os jogos vai ser um ano muito bom, próximo, né? Tudo indica. Enfim, né? Hoje vamos falar aqui de alguns joguinhos que estão grátis aqui. E para terminar o ano ali com chave de ouro, temos joguinhos muito bons, um jogo específico muito bom. Eu quero falar sobre eles e por que vocês deveriam aproveitar que está de graça para testar ou jogar esse jogo, que é fenomenal, beleza? Então antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, puxar um pouquinho isso aqui no seu lado e vem comigo para o vídeo. Então, né? Vamos começar aqui com esse jogo. Eu estou lançando até esse vídeo um pouquinho mais cedo, tá? Estão saindo aqui, geralmente postam 11, meia, meio-dia. Estou postando aqui 10 horas da manhã esse vídeo. Pelo fato de que esse jogo, né? Os jogos grátis da época essa semana, eles estão indo até as 13 horas. Então esse jogo ele vai trocar às 13. Então espero que você consiga ver o vídeo antes das 13 para pegar. Se você não conseguir, o próximo jogo que vai entrar também é muito bom, tá? A gente vai falar dele também. Mas enfim, em questão, o jogo que está de graça agora até as 13 horas e que é um dos melhores Souls, né? E que eu recomendo você pegar é o Salt and Century. Vou fazer um mini-review para vocês e explicar o porquê que eu gosto desse jogo e o porquê que eu acho que vale a pena. Principalmente o público aqui do canal que é bem Souls, né? Salt and Century é um jogo de metroidvania, né? Um jogo de plataforma metroidvania, tá? Porém com muitos e muitos elementos Souls. Vou falar um pouquinho desses elementos mais pra frente. É um jogo ali, né? Que você tem muitas das coisas que você tem no metroidvania. Passa os likes, tipo, gerenciamento de estamina, esquiva, né? Que você tem o salto, óbvio que é uma plataforma. Você tem ataques fortes, ataques fracos, magias, armas, etc. Você tem cenários pra você explorar, vários cenários diferentes. E assim como os metroidvania, eles vão se interconectando com habilidades que você vai pegando. Então você vai progredindo. Ah, desbloquei. Eu acho que era o salto duplo. Que você tinha, tipo, um impulso que você dava ali. Faz muito tempo que eu joguei Salt and Century, então alguns detalhes eu posso ter perdido, tá? Então você consegue acessar aquelas áreas ali que você não conseguia acessar antes. Uma série de chefes. O jogo tem muitos chefes bons. Chefes memoráveis, chefes bizonhos. Chefes mais chatinhos e esquecíveis. Em geral, tem um arsenal muito bom de chefes esse jogo. Você começa ali, né, na ilha. E você usa o Sais, que é justamente pra você melhorar seu personagem. Então você tem toda essa questão de se falecer. Você volta ali naqueles locais, naquelas estátuas, né? Você tem covenants também, igual Dark Souls. Então você vai, descansa lá. E aí você vai e parte pra aventura. O diferencial do jogo em relação ao Dark Souls são as árvores de habilidade. Que elas são umas árvores bem expansivas, estilo Perfect Sile, pra quem conhece. E que você vai evoluindo ela ali e ali ela vai distribuindo. Tipo, aumenta a força. Se você for por esse caminho, você vai aumentando força. Por ali a destreza. E aí você vai montando a sua build, tá? Outra coisa desse jogo que eu falo que... O porquê que ele é um dos melhores jogos Souls pra mim. É porque uma das coisas que eu prezo demais. Eu gosto muito dos jogos Souls. São as variedades de armas. Não só armas, como armaduras, magias, enfim. E o South Century, cara. Ele é um dos poucos jogos Souls que tem uma variedade. Tipo, que eu posso falar que é boa demais. É muito boa. É de adagas, espadas, machados, machados grandes, espadas, espadas grandes, arcos, cajados. E dentro dessas categorias, óbvio que tem cada um tipo de cajado. Armas grandes que são diferentes, estilos diferentes. Faz uma coisa totalmente diferente. Tem um visual totalmente legal. Você pode achar. Tem alabarda. Tem foice. Maluco, tem muita arminha legal. Muita arminha criativa pra caramba. São muitas. São realmente muita arma. O que dá aquele fator replay pra muita gente que é muito pomposo. Você montou uma build e você montou um negócio totalmente diferente. Com uma arma totalmente diferente. Um score diferente. Cara, é muito bom. Variedade de armaduras também. O jogo tem boas variedades de armaduras. Não é igual as armas. As armas são muitas armas mesmo. Armaduras são um pouco menos. Mas também tem muita variedade. E as armaduras aqui, de fato, modificam o visual do personagem. Aquela armadura JRPG. Castlevania, outros jogos faziam isso, faziam isso. Você equipava no menu. Elas davam o status da armadura. Mas elas não mostravam o seu personagem. Aqui mostra de fato. Magias tem uma variedadezinha legal também. Então, cara. Assim. O South Ascent, pra mim. É um jogo que o Miyazaki faria se ele tivesse um Studio Wind hoje. Imagina ele assim. Porque ele é muito próximo ao Souls. Nessas coisas que eu gosto. Que é a questão de arma, variedade. Ele também tem uma lore que é bem obscura e contada. E tem muita gente que já conta ela na internet. Mas também não é muito fácil de você entender. Não tem tudo claramente explicado. Caso você goste desse tipo de coisa. Enfim. Fiz uma mini review desse jogo. Porque realmente eu acho ele legal. Realmente eu acho que vale a pena você testar. Porque vai sair o South Ascent. Que é a sequência de South Ascent. E que também parece que tá muito bom. Então, basicamente, é isso. Por isso que eu gosto de South Ascent. É um jogo muito bom. Se você é fã de Dark Souls, cara. Eu acho que é muito difícil você não gostar desse jogo. A oportunidade é agora de você jogar. E esse jogo, ele é bem levinho. Ele é 2Dzinho. De boa. Então, a maioria dos computadores deve rodar ele. Então, só vai, muchacha. Aproveita que esse aí tá de 0800. E é brabíssimo, cara. E bem, se você ficou todo animado com esse jogo. E você, infelizmente, não conseguiu resgatá-lo. Os 3 últimos jogos da Epic, eles também são muito bons. Não são jogos solos, né? Mas são jogos muito bons. Porque a cada dia agora vai ser dada a trilogia Tomb Raider. Ao que tudo indica. Não sei se vai ser a cada dia. Ou se vai ser os 3 de uma vez, tá? Mas a gente vai ver agora uma hora. Você tá assistindo esse vídeo depois de uma hora. E eu errei. É, a vida. Eu errei. Porque, cara. Vazou uma lista. E essa lista acertou todos os jogos, cara. Todos. Literalmente todos os jogos da... Da Epic gratuitos. Então, será que eles vão errar no último? Eu acho que não. Então, eu fui contando nisso. E eles vão ser dados, né? A princípio no mesmo dia. Tá? Não sei se eles vão estender pra depois. Mas é o que diz a princípio no meio dia. Então, você vai ter Rise of Tomb Raider pra jogar. Jogão. Shadow of the Tomb Raiders. Jogão. E o Tomb Raider 2013. Jogão. Também, inclusive, o de 2013 foi o jogo do Tomb Raider que eu mais joguei na minha vida. Né? Esses Tomb Raiders novos. Eles pegaram um approach mais de mundo aberto. Ali com o mapa. Com coisas pra você fazer. Também, quando eu tava, além da missão principal. São jogos muito gostosos de jogar, cara. São bem viciantes. É pomposo. Eu curto muito essa franquia dos jogos do Tomb Raider. Né? Se eu não me engano, ainda falta só o Shadow pra jogar. Acho que o Shadow foi o último que saiu, né? Eu sei que foi o último que saiu. Falta o jogar ainda. Não lembro qual foi o último de nome. Mas, os jogos do Tomb Raider, em geral, esses novos, eu acho eles deveras mentes mega divertidos. Então, vale a pena. E são títulos bons demais também pra você pegar. Agora, é porque deu uma acertada braba nesses últimos aqui, né? Gostei. Gostei. E no PC agora, no Witch.io, que é uma plataforma fora da Steam. Você pode pegar alguns jogos gratuitos lá. Nós temos o Witchway. Cara, eu vi e bati o olho nesse jogo. Eu achei ele lindo, cara. Falei, caraca, que legal. Esse jogo tá de graça. Peguei já pra testar, né? O jogo, ele é bem legal, a princípio. Muito fofinho. Você encontra uma bruxinha ali, que ela resgata com ele. Mas, você vai passando por vários cenários. Resolvendo puzzles pra poder sair daquela área. Né? Passando várias coisas, dificuldades. Tem espinhos ali que podem levar você a falecimento. Esse jogo, ele me lembrou muito os gráficos de Momodora. Que, inclusive, é um Metroidvania que eu gosto demais. E, eu achei, tipo, eu bati o olho e eu achei ele bonito. Então, eu falei, pô, de graça. Vou mostrar pra galera. Talvez a galera goste também. Então, esse aí é o Witchway, que tá gratuito lá no Witch.io. Vou deixar o link na descrição aí pra vocês. E, só pra finalizarmos, né? Pra gente não deixar os consoles de fora. Nós temos um jogo que, talvez, muitos já saibam. Mas, que, realmente, ainda tá de graça até o dia 2. Então, ainda tem uns diazinhos pra você jogar e testar. Que é o Overwatch. Já tava, já ficou umas duas semanas de graça aí, né? É... Uma semana, uma coisa assim. E... Você pode testar. É um jogo que já era pra ficar de graça, mas nunca fica de graça. Não sei se vai ficar de graça. Pelo visto, não, né? Os caras não são de graça, assim, de vez em quando. Vai atrair na galera e coloca pago de novo. Enfim, o jogo tá 0800 aí. Se você quer testar, se você quer voltar ou jogar. Ou jogou algumas vezes gratuito. Ou chamar amigos pra jogar. Você pode jogar Overwatch. Não sei como é que tá os servidores. Eu passei anos jogando Overwatch. Hoje eu não sei mais nada desse jogo. Como é que tá servidores, players, personagens. Se tá lançando novo ou não. Mas, é um joguinho legal. 0800, eu acho que é um jogo que vale a pena o teste. Enfim, guys. Eu fico por aqui com os meus beijos. Grande abraço. Espero que tenham gostado. Feliz ano novo. Um beijo no popô. E fui.